Bom, hoje o Estadão publica um editorial reconhecendo que o Brasil recuou até antes de 2012, que a situação brasileira degringolou nesse período. Não há mais dúvidas, hoje o mercado, com mudança de governo, alimentou um conjunto de fantasias que começam a se dissolver no ar. Mas o que levou a essa situação? Não é nada que seja muito misterioso. Você tinha um sistema político poluído, efetivamente, com os financiamentos de campanha praticados por todos os partidos, e a partir de um determinado momento, através de um conjunto de manipulações, você pegou um caso que ocorria em Brasília, de corrupção que acontecia no Rio de Janeiro, e conseguiu levar para Curitiba. Nós já contamos muitas vezes essa história, como a cooperação internacional, a ligação dos procuradores, do juiz Moura, dos policiais federais, com os Estados Unidos, com o gabinete de segurança institucional dos Estados Unidos, desde o caso Banistado, permitiu que eles fossem alimentados de informações, informalmente, a cooperação internacional, você tem que ter aprovação do Ministério de Relações Exteriores, porque entra em jogo interesses nacionais. Mas os americanos alimentaram durante algum tempo até que eles tivessem um conjunto robusto de evidências. Daí eles formalizaram a cooperação para mandar as provas que estavam em cima de toda essa espionagem que passa a dominar a segurança americana desde o início da era da telemática, e principalmente depois dos atentados das torres gêmeas. Então você usa essa bandeira da corrupção, contra um lado, para desmontar institucionalmente o país. Ontem eu publiquei um artigo pegando quatro países, que é o contrário do Brasil. Você tinha déspotas lá, conduzidos por déspotas, Saddam Hussein no Iraque, o Gaddafi na Líbia, um país africano, o próprio Maduro na Venezuela agora. E daí você transforma todo o jogo político naquela ideia assim, se você tira, vamos tirar tal presidente que o resto de tudo se resolve. Fizeram com Dilma, que não tinha nada de décimo, era uma democrata aqui. Cometeu vários erros econômicos. Em cima desse cenário, você teve um desmonte total dos partidos políticos. Hoje eu publiquei no GGN uma cobrança em cima do ministro Luiz Roberto Barroso, que eu considero o grande responsável por esse desmonte institucional brasileiro. Porque ele, do Supremo Tribunal Federal, ele ajudou a criar um poder paralelo, que é o da Lava Jato, que hoje é um poder que se rivaliza com a Procuradoria-Geral da República. Os juízes da Lava Jato, seja Moro, seja Breta, seja Vasilei, tudo, eles estão fora de todo aquele sistema de freios e contrapesos, que é garantia da democracia e dos direitos. E quem avalizou todo esse processo foi o Luiz Roberto Barroso. E ele cajou essa luta contra a corrupção, transformou no chamado direito penal do inimigo, deixaram de lado procedimentos jurídicos, provas e tudo, e casou com o liberalismo econômico. Então, de lenda PT, de lenda Estado Nacional, e sempre com aquele discurso que, agora com a livre iniciativa, veja bem, essa livre iniciativa, que é fundamental no país, esse discurso de acabar com legislação trabalhista e tudo, vem da parte mais atrasada da livre iniciativa. A parte mais atrasada. Porque o pessoal que pensa, que nem os grandes empresários americanos, Rockefeller, lá nos anos 30, 40 e tudo aqui, o empresário que pensa país, ele fala, eu quero ter uma grande empresa num grande país. Ele sabe que a questão dos direitos trabalhistas é essencial, que sabe que a questão da paz social é essencial, sabe que a democracia se funda nisso, e aqui o que o Barroso estimulou nesse período foi acabar com legislação trabalhista, aquela ideia de que se deixar tudo solto, e esse neoliberalismo econômico dele, ele aplicou do ponto de vista penal também. À medida que começou a dar poder excessivo a Lava Jato, com o apoio da mídia, e casando isso com o novo tempo que vem aí, a refundação, o iluminismo, sempre esses dois chavões, ele não tinha muita imaginação para isso. Então ele foi fortalecendo algo que arrebentou com a hierarquia do próprio judiciário. E a parte mais interessante do jogo, e sempre falando para a torcida, falando para a mídia, falando para a clube, a parte mais interessante do jogo é que a mídia já se deu conta do risco que tem quando você arrebentou com esse papel de contramajoritário do Supremo, o Supremo é feito, a Constituição, para a defesa das minorias, contra as maiorias eventuais. Quando você arrebentou com isso, deu esse poder excessivo a juízes punitivistas, procuradores, querendo aparecer, você transformou num caldeirão do diabo aqui. Então a imprensa começa a se dar conta disso. Então à medida que o próprio Sérgio Moro vai para o Ministério da Justiça e começa a revelar aquela flexibilidade que ele não tinha no período anterior, você acaba com aqueles fogos de artifício com os quais a imprensa convalidava as arbitrariedades da Lava Jato. Até é interessante que a Polícia Federal montou um baita de uma ação, aí prendeu o presidente da Confederação Nacional da Indústria, investiu contra isso, contra aquilo, durou um dia no noticiário. no tempo do PT, do governo Dilma, um traque ficava um mês no noticiário. Então, digamos, e foi isso que conferiu esse superpoder de atropelar a Constituição, os direitos individuais, avalizados no Supremo pelo Luiz Edson Fachin e pelo Luiz Roberto Barroso, que mudaram da noite para o dia a sua posição garantista para essa posição coletivista. não sei as razões. Eu tenho para mim que houve uma pressão desses grupos de direita, com dossiês, investigações, mas o Fachin ficou restrito aos autos aí. E o Barroso passou a ir para todo lado, falando na refundação do país. O que nós temos hoje é o seguinte, o mercado de trabalho, com a nova legislação trabalhista, você não tem mais, a formalização reduziu, caiu. E todo esse modelo que os panacas dizem que é modelo getulista de legislação trabalhista é modelo Roberto Campista. Foi o Roberto Campos que lá atrás montou, acabou com aquela estabilidade que existia, trocou pelo fundo de garantia, trocou pela multa, no caso de demissão injustificada, e todo esse modelo alicerçava um sistema econômico fantástico. Então, o desconto em folha passou a ser a receita mais previsível com o que o governo podia contar. A formalização e garantiu também o financiamento da Previdência. O fundo de garantia servia para o financiamento de infraestrutura. É uma obra de uma arquitetura econômica que esses neoliberais de hoje nem passariam perto. E a formalização, a carteira de trabalho, garantia o acesso ao crédito. Então, essa grande explosão que teve de crescimento do mercado de consumo no segundo governo Lula e no início do governo Dilma está ligada diretamente à formalização do emprego. Então, eles acabam com isso. Sem pensar em todas as consequências. Hoje, coloca-se aí o Gustavo Franco dizendo que tem que fechar as universidades federais abertas pelo Lula que tem um papel central na regionalização do desenvolvimento. Você tem estudos que mostram que não foi nem bolsa de família nem salário mínimo que garantiu esse desenvolvimento recente do Nordeste. Foi a proliferação de universidades. Mas os economistas são utilitaristas. Então, eles pegam a bandeira ideológica e colocam acima do funcionamento de país. Então, isso aqui é essencial para o funcionamento do país. Mas isso aqui significa que você tem que aumentar o poder do Estado como regulador ou tudo. Então, tira. E o que você coloca no lugar? Então, você tem o Paulo Guedes que está fazendo tudo isso. Agora, esse sentido utilitarista foi feito pelo Barroso do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, em nome da refundação do país com a livre iniciativa fazendo isso. Gente, a regulação é essencial em qualquer país. você tem alguns tipos de políticas aí que não tem como substituir o setor público. A regulação do setor de saúde, a oferta de serviços de saúde, a educação, a política científico-tecnológica. A regulação é essencial. É essencial para evitar a formação de cartéis, monopólios e abusos. Tudo isso foi jogado fora em cima dessa ideia da mão invisível do mercado. E o Barroso traz a mão invisível do mercado para a justiça também. Vamos deixar aí dar força para esses juízes que colocam a corrupção, a luta contra a corrupção acima de qualquer outra coisa. Nós somos colunistas lá no GGN que lá atrás já mostrava. É o Brasil improdutivo se apossando do Brasil produtivo. Ou seja, você pega os defeitos aí de empreiteiras ou você pega os defeitos do sistema político, em vez de punir quem comete os ilícitos preservando a estrutura, você vai desmontando tudo e destruindo tudo. E sendo aplaudido e incentivado pelo Luiz Roberto Barroso. Agora, o resultado qual é? O país teve uma queda brutal do PIB e quando você tem queda brutal do PIB, a recuperação costuma ser muito rápida. basta políticas econômicas mais acertadas que você tem capacidade ociosa, você já tem a estrutura instalada. Aqui no Brasil, como a política econômica pós, a Dilma cometeu todos os erros que a gente cansou de apontar na época. Daí entra o Michel Temer, o maior grupo de políticos negocistas da história da República colocados lá com o endosso do Supremo Tribunal Federal, especialmente do Barroso. E daí começa com a tal ponte para o futuro, desmontando a política do petróleo, a lei do petróleo, que era uma grande obra da própria Dilma mesmo, permitindo você financiar a industrialização do país, a questão do conteúdo nacional e tudo. Daí acaba com a legislação trabalhista e daí você chega ao resultado final. Que eram fundamentalistas religiosos se apossando do país, um cara do nível do Jair Bolsonaro se tornando presidente do país, Damares se tornando ministra dos direitos humanos, o sujeito lá do meio ambiente que estudou em Eiro, que nunca aconteceu isso. Você joga na pior geração, consegue ser piores que o Temer, a ponto de generais sem nenhuma visão como esse Heleno, hoje, ser uma âncora de racionalidade. E tudo isso porque lá atrás você desmontou o sistema de partidão. O pretexto de combater a corrupção, você usou ideologicamente o combate à corrupção sem pensar em nenhum momento nas consequências. Arrebentou com as empreiteiras brasileiras, que era o braço mais avançado aí. Erros. Foi erro de política econômica que você gosta dos campeões nacionais. Nós já criticamos algumas vezes essa história. Você tem que criar uma infraestrutura competitiva, investindo em políticas científico-tecnológicas, nas pequenas e médias empresas, estimulando as startups e tudo. Mas se concentrou nas empreiteiras, passaram a entrar na área de energia, telefonia e tudo, mas era um ativo nacional. Então, quando você resolve por uma questão de batalha política destruir as empreiteiras, você acaba com a engenharia nacional. E qual o resultado hoje? Daí vem o Ministério Público hoje, essa coisa horrorosa que a Associação Nacional dos Procuradores da República, o Robalinho, brigando aí por melhorias de salário e tudo, como se você arrebentou fiscalmente o país. Você arrebentou fiscalmente o país. então é complicado esse jogo porque oportunismo existe no campo político, mas quando você chega no Supremo Tribunal Federal e permite esse jogo político oportunista de pessoas que nem o Barroso, é porque o resto do país está apodrecido. E agora temos que conviver com esse período de desmonte do país, torcendo para ser o mais breve possível. Uma boa noite.